MÚSICA Boa noite! Ah, bom! Obrigado, muito obrigado. Muito boa noite, bem-vindos ao Brainstorm! Sim, é que é bonito. Preparados para uma noite de tempestade cerebral? Sim! Então não esperam pela demora. E neste concurso todos podem ganhar. Sim, é verdade, todos podem ganhar. O vencido, porque leva para casa o dinheiro que é melhor ao longo da emissão. E o vencedor, porque para além do dinheiro, garante o lugar no próximo programa. E no próximo, e no próximo, até um dia de ser destronado. Você aí em casa também pode ganhar. Basta que para isso jogue connosco através da app Brainstorm. Faça o download da aplicação. É gratuita. E poderá ganhar o prémio diário de 250 euros. Basta que para isso acerte nas 6 perguntas que estão a valer aí para casa. E esta noite continuamos então a jogar com o campeão em título. Ele já me alhou 1.600 euros. Um aplauso para o Manuel Buller! Vem disposto? Vem hoje um homem com mais palavras. É que o senador andava um bocadinho poupadinho na última emissão. Não é? Vem hoje com mais palavras? Sim, sim. Vem hoje pronto para falar muito, não vem? Vai-me contar uma boa história, não vai? É o melhor. Um aplauso para o Manuel, é o nosso campeão. Bom, e o Manuel já tem uma desafiadora esta noite. Ela vem de Corroios, é minhazinha, tem 39 anos, é administrativa, é Patrícia Berton. Um aplauso para ela! Agora vai lá, puxar por ela! Agora sim, é a Patrícia! Olá, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Bem disposta? Sempre. Obrigada. Sempre bem disposta, diz a Patrícia. Muito bem-vinda. Primeira vez em concursos? Primeira. E na televisão? Sim. Mas olha, fica muito bem na televisão, muito telegénica. Pala, calmar. Mas é verdade, é verdade. Obrigada. Olha, pronta para ganhar muito dinheiro? Claro. Sim? Mas o que é que fará-se ganhar muito dinheiro aqui no concurso? Está tem planos? A ver, vou perguntar às minhas filhas o que é que elas querem. Foi elas que me inscreveram. Ah, foram! Foram elas. Ah, a que idade é que elas têm? 11 e 8. 11 e 8. Pronto, se não tinham idade para vir, mandaram a mãe, não é? Mandaram a mãe. E elas pediram alguma coisa? Não. Ainda não? Conforme a minha cama ganhar, não é? Logo se vê. Depois logo se vê. Muito bem, pronto. Mas confio que elas querem ir à Euro Disney. Desconfio. É o sonho de todas as crianças, ir à Disneyland Paris. Eu próprio já fui. Gostei muito e recomendo. Então lá, vamos a isso. Estamos todos à Disneyland Paris, se correu bem. Pronta para ganhar ao Manuel? Vamos ver. Vamos ver, é o Manuel. O Manuel não diz, não fala muito, ele fala com o botão. Está-se a falar com os seus botões. Neste caso é só com aquele. As regras são muito simples. Durante 40 minutos tenho que responder a 11 perguntas. As primeiras 10 perguntas valem 200 euros cada pergunta. A pergunta número 11 é a pergunta da aposta final. Nessa pergunta tenho de apostar no mínimo 100 euros, no máximo o valor que estiver na caixa. Neste momento temos 1.000 euros na caixa, mas por cada pergunta que não responderem ou responderem de forma errada, somamos 200 euros à caixa. As perguntas são de diferentes formatos e de diferentes temas. Temos 15 temas, ou categorias, no Brainstorm. E dessas 15 categorias, cada concorrente pode escolher 5. O nosso campeão em título, o Manuel, foi então o primeiro a escolher, tem sempre a prioridade. E o Manuel escolheu. Cinema e TV. Desporto. Personalidades. Atualidade. E geografia. A Patrícia, não podendo repetir as categorias seguidas pelo Manuel, optou por Ciências, Gastronomia, Língua Portuguesa, Ambiente e Música. Aplausos para eles. Atenção aí em casa. O jogo vai começar para si também. Jogue connosco através da App BrainStore. Não se esqueça, preciso de 6 respostas certas às 6 perguntas que vão estar a valer para o jogo da App, para que seja então o possível vencedor do prémio diário de 250 euros. Agora sim, vamos jogar ao Brainstorm. O relógio já arrancou 40 minutos. A contar a partir de agora e não há descontos no Brainstorm. Vamos então começar a jogar. A primeira categoria é... Cinema e televisão. E é uma pergunta sonora com escolha múltipla. Pergunta que está a valer também para o jogo de casa, o jogo da App BrainStore. É uma pergunta sonora. Vamos então escutar primeiro. Qual é a ideia do Mister para o espaço? Bom, a minha ideia é organizar este espaço num 4-4-2, não é? Mas em estilo sul-americano, não é? Porque eu, a nível das línguas, eu sou aquilo a que se chama um polipopota. E a pergunta é... De que programa é retirado este excerto? Hipótese A, anticrise. Hipótese B, donos disto tudo. Hipótese C, estado de graça. Ou hipótese D, agora a sério. Foi o Manuel o primeiro a carregar. Manuel, continua fortíssimo no botão. Donos disto tudo. Donos disto tudo? Está bem, mas e agora a sério? Ah, era a sua resposta mesmo? Donos disto tudo? É? É a sua resposta? Sim. Donos disto tudo. Quer bloquear? Sim. O Manuel quer bloquear? Ele acha que é o dono disto tudo. Vamos embora. Hipótese B. Donos disto tudo. O que é que acha, Patrícia? Era nesta hipótese que ele se chama? Eu não faço comentários. Não faço comentários? É administrativa ou é política? Tudo um pouco. Tudo um pouco. O que tiver que ser, não é? O que tiver que ser. O que tiver que ser para ganhar? Muito bem. A hipótese B. Donos disto tudo. Está... Está certa! Lá, de vez em quando, lá arrancamos um sorriso ao Manuel, não é? Vamos ver o vídeo para confirmar se a resposta está certa. Claro que está certa. Vamos confirmar. Qual é a ideia do míster para o espaço? Bom, a minha ideia é organizar este espaço num 442, não é? Mas em estilo sul-americano, não é? Porque eu, a nível das línguas, eu sou aquilo a que se chama um polipopota. Donos disto tudo, resposta certa. Vamos então ver como é que estamos em termos de valores. Neste momento, o nosso dono disto tudo é o Manuel Buu. Está a ganhar 200 euros, depois da primeira pergunta. Distância mínima para a Patrícia, porque o jogo ainda agora começou. Vamos avançar já para a segunda pergunta. Vamos lá. Categoria E. Ciências E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta que também está a valer para a App Brainstorm. E a pergunta é Em Física, que nome se dá à passagem do estado gasoso para o estado líquido? Hipótese A, fusão. Hipótese B, condensação. Hipótese C, vaporização. Ou hipótese D, sublimação. Foi a Patrícia, carregaram os dois anos no tempo. Patrícia, vamos embora. Do estado gasoso para o estado líquido? É a resposta... A B. B, condensação. Segura. Sim? Bloqueamos? Bloqueamos. Hipótese B, condensação. Condensação. É a resposta da Patrícia. Está tudo bem, Manuel? Está. Ah! Ele falou! Ele falou! Ele falou! Só brincar consigo, Manuel. Está giro, está giro. Isto é o quê? Tetris, não é? A hipótese B, condensação. Está? Está certa! A condensação ocorre quando um gás atinge uma temperatura abaixo do seu ponto de ebulição. O vapor de água transforma-se em gotículas de água. Resposta certa da Patrícia. O que quer dizer que, neste momento, estamos, então, assim, em termos de contas. Patrícia, soma os seus primeiros 200 euros e apanha o Manuel. Empata 200 euros no Brainstorm. Vamos continuar a ajudar? Vamos, então, para a terceira pergunta. E a categoria é... Desporto. E é uma pergunta com múltiplas respostas. Caros concorrentes, os ecrãs que estão à vossa frente vão ter, então, 28 possibilidades de resposta. Só 9 é que estão certas. Depois de dizer a pergunta, o primeiro a carregar no buzzer é o primeiro a responder e tem 5 segundos para dar a primeira resposta. Passados os 5 segundos, se não carregarem no ecrã, a vossa vez passa para o vosso opositor. Ganha quem me der o maior número de respostas certas. Percebido? Então vamos à pergunta. E a pergunta é... Que equipas disputaram os oitavos de final do Euro 2016? É o Manuel a primeira a começar a responder. Atenção aos 5 segundos. Passaram aos 5 segundos. É a Patrícia. Rápido, Patrícia. Manuel, perdeu o barco outra vez, Manuel. Também perdeu, Patrícia. Ninguém quer carregar. Itália, disse o Manuel. Agora a Alemanha, diz a Patrícia. Estão dizendo em volta alta, se puderem. Espanha, disse o Manuel. França. Manuel. Passou a vez. Grécia. Então, Manuel, o que é que se passa? Dinamarca. 15 segundos. Malta. Passou outra vez para a Patrícia. Estão a demorar muito tempo. Inglaterra. Áustria. Acabou a prova. Porque acabou o tempo. E não me deram todas as respostas certas. Algumas ficaram por dar. Hungria. Hungria, diz o Manuel. Essa foi uma das que faltou. Pois, quem terá sido o vencedor? Rubén, Patrícia, percebeu alguma coisa de futebol? Liga o futebol. Ligo. Liga? Liga a televisão e desligo. Muito bem, Patrícia. Olha, Manuel, está-lhe a dar 15 a 0. Pelo menos no que diz a verbalizar. No que diz a verbalizar. Muito bem. Pois. O Manuel. Deu-nos. Quatro respostas certas. Ganhei. É onde isso ganhou. É onde isso ganhou. O Manuel respondeu. Islândia, Itália, Bélgica e Espanha. São respostas certas dadas pelo Manuel. Já a Patrícia. Deu-nos. Temos também quatro respostas certas. Temos um empate. Alemanha, Portugal, Inglaterra e França. A resposta que faltava dar era Hungria. Como disse-se muito bem, o Manuel era a resposta que daria a vitória a um de vocês. Mas ninguém a selecionou. Quer dizer que temos um empate. E o dinheiro vem para a caixa do Brainstorm. Neste momento se toma, então, 1.200 euros. Em relação aos nossos concorrentes, as contas continuam na mesma. 200 euros para o Manuel. 200 euros para a Patrícia. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. 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 Vamos, então, continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos para a quarta pergunta. E a categoria é... Gastronomia. E é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta que está a valer para a App Brainstorm. E a pergunta é... O Dom Rodrigo é um doce tradicional de que região? Hipótese A, Minho. Hipótese B, Beira Baixa. Hipótese C, Ribatejo. Ou hipótese D, Algarve. Foi a Patrícia a primeira a carregar. Hipótese D, Algarve. Hipótese D, Algarve. E não gosto de Dom Rodrigo. Não gosta? Não. Pois eu gosto muito de Dom Rodrigo. Ainda bem que a minha avó só me traz Dom Rodrigo uma vez por ano. Ainda bem. Quero bloquear a hipótese D, Algarve. Quero bloquear. Quero bloquear a hipótese D, Algarve. E a hipótese D. Está certa. Claro que está certa. Beijinho à minha avó. Bom, podes trazer mais do que uma vez por ano. Mas não me importo. Pode-se dizer, Algarve estava certa. Típicos do Algarve e originais de lagos. Estes doces se enrolam em papel de cristal e papel de prata às cores. São feitos à base de fios de ovos enriquecidos com canela e amêndoas. São uma bomba. Uma bomba calórica. É o que eles chamam. Muito bem. Vamos fazer contas depois desta resposta certa. A Patrícia soma então 400 euros. Contra 200 do Manuel Bull. Isto ainda agora começou. Vamos continuar a jogar ao brainstorm. Avançamos já para a pergunta número 5. Vamos saber qual é a categoria. Personalidades. É uma pergunta visual com escolha múltipla. É uma pergunta visual. Desta vez temos um vídeo. Vamos ver. O que é que sente neste momento a regressa a Portugal? Confiança. Confiança. Em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. Pergunta que está a valer para a app Brainstorm. E a pergunta é... Qual o pseudónimo literário deste dirigente do Partido Comunista Português? Hipótese A, Manuel João Ramos. Hipótese B, Manuel Tiago. Hipótese C, António Manuel Ribeiro. Ou hipótese D, Manuel da Forteca. Oi, Patrícia. Manuel está a carregar muito cedo no botão. Patrícia, qual é a resposta certa? Eu desconfio que é Manuel Tiago. Desconfia. É muito desconfiada a Patrícia. Não. Não? Estou a desconfiar hoje. Está a desconfiar agora. E confia nessa resposta? QB. QB. Quer bloquear? Manuel Tiago. Bloqueamos. Bloqueamos, diz ela. Bloqueamos. Manuel Tiago. É a resposta da Patrícia. O que é que achas, Manuel? Também desconfia que está certa, não é? Já foi. Já foi? A hipótese B, Manuel Tiago... Está? Ah, está, está. Está certa! O pseudónimo literário de Álvaro Cunhal, que com ele assinou obras de ficção como Até Amanhã Camaradas, Cinco Dias, Cinco Noites e A Estrela de Seis Pontas. A verdadeira identidade de Manuel Tiago só foi confirmada quando a publicação deste último romance. E durante muitos anos se especulou acerca da autoria das obras. Resposta certa da Patrícia, o que quer dizer que neste momento afasta-se ainda mais do Manuel. Soma já 600 euros. Contra 200 do Manuel. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos avançar para a sexta pergunta e vamos saber qual é a categoria. A língua portuguesa é uma pergunta com escolha múltipla. Pergunta a valer para a aplicação Brainstorm. E a pergunta é... Foi a Patrícia, a primeira a carregar. É giro a pergunta. Guardas, chuva. Portanto, a hipótese... C. C. Guardas, chuva. Portanto, chuva só há uma, não é? Chuva só há uma. É aquela e mais nenhuma. Se eu falho isto, estou feita ao bife. Minha filha. Hipótese C. Guardas, chuva. O que é que acha, Manuel? Também ia para aí. O Manuel nem disfarça. Ou então está-lhe a dar falsa confiança. Não vai meter água aqui, não é, Patrícia? Acho que não. Guardas, chuva. A hipótese C, não é? Sim, a hipótese C. Muito bem. Vamos bloquear a hipótese C. Guardas, chuva. Será? Guardas, chuva. Foi a resposta da Patrícia. E a resposta da Patrícia... O que o Manuel também acha que está certa. Está na verdade. Está errada. Qual será a resposta certa, Manuel? 30 segundos. A D. A D? Guardas, chuvas. Não, não. A B. Guardas, chuvas. Guardas, chuvas. É B? É B. B de barco, não é? Sim. Que é o que é preciso quando chove muito, em Correios. É preciso. Bloqueamos a hipótese B. Sim. B. Vamos bloquear a hipótese B. B de bulo. Tem dado sorte ao Manuel. O programa anterior deu muita sorte. A hipótese B. Pois aqui é melhor ir buscar as galochas. Isto está a meter água por todos os lados. A hipótese B. A hipótese B. Guardas, chuvas. Está. Está errada. A hipótese correta era a hipótese D. Guarda, chuvas. A primeira hipótese que o Manuel falou, mas depois mudou. Vou dar a explicação que tenho aqui. Também tinha dúvidas. Guarda, chuva é formada pelo verbo mais substantivo. O plural da forma verbal guarda não é guardas. Por isso só vai para o plural do segundo elemento. Outros exemplos idênticos. Beija flores. Guarda sóis. Cata ventos. Finca pés. E porta bandeiras. E é assim. Ficámos todos a aprender mais um bocadinho. Vamos então fazer contas, depois desta pergunta, mais 200 euros para a caixa do Brainstorm. Neste momento soma 1.400 euros. Em relação aos nossos concorrentes, a Patrícia continua na frente com 600. E o Manuel com 200 euros. Avançamos então para a sétima pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Atualidade. E é uma pergunta direta. E a pergunta é O português Frederico Moraes destaca-se internacionalmente em que modalidade esportiva? Foi o Manuel. Agora o mais rápido. Vamos embora, Manuel. Ténis. Ténis. Frederico Moraes. Ténis. É a sua resposta. Posso bloquear essa resposta? Acha que é um bom serviço? É. É. É para um as. Quer fazer um as? Ténis. É a resposta do Manuel. Ténis. Frederico Moraes. Está a confundir o Moraes com o Gil, se calhar, não? Se calhar... Porque a hipótese de ténis está... Errada. Frederico Moraes, Patrícia. Qual é a modalidade? Em que se destaca? Internacionalmente. Vela. Vela. Vai de vela, vai. Vai de vela. Mas não é o Frederico, é a Patrícia. Vela é a sua resposta? É, vela. É. É. É bolejador. Bolejador. Vela é a resposta da Patrícia. Patrícia, vela. Essa resposta... Está... Está errada, Patrícia. É surf. Surf é que era a resposta certa. Frederico Moraes. Eu sabia que era de água. Eu sabia que era de água. Estava mais perto. Merecia 100 euros, não era? Qualquer coisa. Merecia 100 euros. Merecia 100 euros. Estava muito mais perto. Porque tem autorização para dar 100 euros. Não temos, não temos. Vai ter que vir para a caixa. Surfista garantiu acesso ao circuito mundial do próximo ano, depois de assegurar a presença nas meias finais da Vans World Cup, a decorrer no Havaí. Frederico Moraes sucede assim a Tiago Pires, do SACA, o único português que tinha competido no circuito mundial até agora, entre 2008 e 2015. Kikas é a alcunha do Frederico Moraes. É agora o 44º surfista no circuito mundial. Grande Kikas. Um aplauso para o Kikas. Maior. Vamos a contas, então. A caixa soma agora 1.600 euros. Quanto aos nossos concorrentes, o Manuel continua então nos 200 e a Patrícia vai na frente com 600 euros. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Avançamos então para a oitava pergunta. E a categoria é... Ambiente. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Pergunta a valer para a app Brainstorm. Boa sorte aí em casa. E a pergunta é visual. Vamos então ver uma imagem. E é esta. A imagem está à vista. Vamos à pergunta. A pergunta é... Que substância usada nestes aparelhos contribui para acelerar o aquecimento global? Hipótese A. Sulfeto de hidrogênio. Hipótese B. Hidrofluorocarboneto. Hipótese C. Hexafluoreto de enxofre. Ou hipótese D. Barometo de metila. Foi a Patrícia a primeira a carregar. Patrícia. Qual é a sua resposta? Hipótese B. Hidrofluorocarboneto. Hidrofluorocarboneto. É a hipótese escolher pela Patrícia. Tem certeza? Tenho. Tem ar-condicionado em casa? Tenho. Mas não ligo. Não liga? Pronto. Faz um peço. E não contribui para o aquecimento global, não é? Tal e qual. E tem certeza que é isto? Hidrofluorocarboneto? Tenho certeza. Leu em qualquer lado? Li. Leu. Nas instruções do ar-condicionado. Sim, exato. Atenção que emite hidrofluorocarboneto. Foi isso mesmo. E também é muito bom para os dentes. Tem fluoro a parte do ar-condicionado, não é? Isso é que quando tenho um ar-condicionado ligado, vou lá sempre também assim. Faz um branqueamento espetacular. Quer bloquear a hipótese B? Quero bloquear a hipótese B. Vamos então bloquear a hipótese B. Hidrofluorocarboneto. E a hipótese B está bloqueada. Hidrofluorocarboneto. Hipótese B bloqueada pela Patrícia. Está... Está certa! Parabéns, Patrícia! Os hidrofluorocarbonetos começaram a ser utilizados em alternativa aos clorofluorocarbonetos. Faz toda a diferença. Embora tenham efeitos nocivos como gases com efeito de estufa, representam apenas 2% dos gases que fazem aumentar o aquecimento global emitidos pela atividade dos seres humanos na Terra. Mas se não forem controlados, atenção, em 2050, podem representar 12% dos gases com efeito de estufa. Portanto, malta, poupem-nos ar-condicionados, ok? Vamos à pontuação. Contas? Depois desta pergunta, Patrícia, se soma agora, 800 euros. Manuel, vamos embora. Vamos embora apanhá-la. Manuel continua com 200. Não a deixes fugir, Manuel. Vamos continuar a jogar ao brainstorm. Vamos para a nona pergunta. Vamos saber qual é a categoria. É geografia. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Vamos então ver uma imagem. Cá está ela. E a pergunta para esta imagem é... Hipótese A. Foi o Manuel. Parecia que estava a carregar no botão para implodir a torre. O que é que achas, Manuel? Você está a precisar desta resposta certa. A e a B. Entre a A e a... B. E a B. Você tem de sempre para a B, veja lá. Nem sempre corre bem. Pode ser que desta corra. Mas não estou a dizer que vai correr mal. Entre a A e a B. É Monteriel. Monteriel ou Toronto. O que é que acha, Patrícia? Já foi a alguma destas cidades? Não, eu não gosto de andar de avião. Portanto, não fui. Não gostar não quer dizer que nunca ande, não é? Nunca ande onde avião? Evito. Já, já. Para onde é que foi? Para os Açores, para a Madeira. Ah, mais pertinho, não é? Pois. E a Ufa? Manuel, para onde é que vai? Monteriel ou Toronto? Já que escolhiu as outras duas. Toronto. Toronto. Hipótese B. Sim. Toronto. Posso bloquear? Sim. É a resposta do Manuel. Ele teve muito tempo para pensar e bloqueou. Vai bloquear a hipótese B. Toronto. Toronto. Torre CN. Tem 553,33 metros de altura. É a terceira mais alta do mundo. E fica na cidade de... Será que é Toronto? É mesmo Toronto! Pronto! Resposta certa do Manuel. Boa, Manuel. Estou agora mais motivado para esta ponta final? Hã? Vamos apanhá-la. Vamos apanhá-la. Quer dizer, vai o Manuel. Eu não vou. Desculpa. 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 Vamos então ver a pontuação. Neste caso, contas. Temos de dinheiro. Estamos a seguir. O Manuel soma agora 400 euros. E a Patrícia ainda vai na frente com o dobro. Ela tem 800 euros. Ainda tudo pode acontecer. Vamos avançar. Vamos continuar então a jogar ao brainstorm. Vamos para a décima pergunta. E a categoria é... Música. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Quem compôs o tema... Ai, morrer por tuá! Para Amália Rodrigues. Hipótese A, Jacques Borel. Hipótese B, Charles Trenet. Hipótese C, Charles Aznavour. Ou hipótese D, Nino Ferrer. Foi a Patrícia. Pareciam os dois muito decididos. Patrícia. Portanto. Portanto. Não faço a mínima ideia. Ok, boa. É assim que se ganham concursos. Mas... Não sei. Vou apostar que é o Nino Ferrer. Nino Ferrer. Gosto deste nome. Gosto do nome. É o nome que teria um filho. Nino. Nino. Acá Nino. Ó Nino. Olá Nino, vou tratar de ti. Por exemplo. Vou mudar-te a fralda. Pôr-te para o talco aqui. Era só uma ideia. Nino Ferrer. Este senhor... Por que não, não é? Por que não? O senhor Aznavour é de Ganta, ou qualquer coisa. Já, é um nome que eu conheço, os outros não faço ideia. Mas não teria composto para a Amália Rodrigues. Não sei. Nino Ferrer. Nino Ferrer. D. 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 A resposta da Patrícia. Vamos bloquear? Vamos bloquear. Vamos bloquear. Está bloqueada. Pois Nino Ferrer. A resposta da Patrícia... Está... Está errada, Patrícia. Não foi o Nino Ferrer. Quem é que foi, Manuel? O Nino Ferrer. 30 segundos. Jacques Berrel, Charles Trenet ou Charles Aznavour? Jacques Berrel. Jacques Berrel? Sim. Sim? Sim. Posso bloquear? Sim. Não vai para a B desta vez? 5 segundos. B. B. Charles Trenet. Vai dizer que a culpa foi a minha. Ele agora vai dizer que a culpa foi a minha. Vou. Vai? Vou. É só sugerir, não é? Não sou eu que mando bloquear. Para que seja B. A resposta B está... Está errada. Está errada! Não fui eu! Eu acho que não fui eu! Estou bem? Estou seguro, Manuel? Está. Resposta certa? Era a resposta? Jacques Berrel. Não, era Charles Aznavour. Está a ver? Senão eu ficava aqui com um peso na consciência. Cuidado, não é? Charles Aznavour, a resposta certa. Grande fã de Amália. Manifestou o desejo de escrever um fã em francês. E segundo ele próprio e afirmou, baseou-se em Aimouraria. Para este Aimourir Porto A, de 1957. O que quer dizer que estes 200 euros vêm para a caixa do Brainstorm. Mais 200 euros. Agora, 1.800 euros na caixa. Estamos a chegar aos 5 minutos finais. O que quer dizer que vamos avançar para a pergunta da aposta final. Meus amigos, e agora é onde tudo se decide. O Manuel pode alcançar ainda a Patrícia, dependendo de tudo da aposta que vão fazer. Vamos recordar os valores. Neste momento a Patrícia tem 800 euros. Tem o dobro do Manuel, que tem 400. E na caixa estão 1.800 euros. O que quer dizer que a Patrícia, apostando tudo, ainda pode ganhar 1.600 euros. Tem que apostar um mínimo de 100 euros. É a aposta mínima. O Manuel pode chegar a esses mesmos 800 euros, se apostar tudo. E pode ele ainda também ser hoje o vencedor desta edição do Brainstorm. Antes de fazerem as vossas apostas, vamos saber qual a categoria da pergunta para a aposta final. E a categoria é... Atualidade. É uma pergunta com escolha múltipla. E agora sim, pensem muito bem. O que é que vão fazer? Façam as vossas apostas. O Manuel já apostou. E a Patrícia... Quanto é que vai apostar? Também já apostou. Um aplauso para eles. Tudo pode acontecer na pergunta da aposta final. O Manuel e a Patrícia. Quem será o grande vencedor desta emissão? A Patrícia tinha 800 euros. E apostou... 200 euros. O que quer dizer que pode sair daqui com 1000 euros, na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, 600 euros. 600 euros o que quer dizer que estava perfeitamente ao alcance do Manuel. E o Manuel tinha 400 euros. Podia ter apostado apenas 200, mas ele apostou... 400 euros! Ele apostou tudo! Manoel vai para a vitória! Boa sorte, Manoel. Boa sorte, Patrícia. A pergunta para a aposta final é... Foi a Patrícia quem carregou primeiro no botão. Milenials. Já ouviu a expressão, Patrícia? Já. Já. E agora, consegue situá-la numa destas respostas? Geração nascida entre que anos? O que é que achas? Eu acho que isto tem a ver com o milénio, não é? Tem a ver com o milénio. Sim. Mas... Mas que milénio! Mas que milénio! Se a Patrícia falhar, o Manuel terá que acertar para ser o vencedor. Portanto, ainda tem a hipótese de ser a grande vencedora, a Patrícia mesmo não me dando a resposta certa. Eu penso que seja a resposta... Sim. A. A. 2000 a 2015. Sim. 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 Quero bloquear essa resposta. Quero bloquear a resposta A. 2000 a 2015. Resposta A é a resposta da Patrícia. Vamos bloquear. Está bloqueada. Manuel. Já fomos. Eu achava que o Manuel ia ser daqueles concorrentes que ia por aí fora. E sou até o próximo milénio, se calhar. Não é? Acaba aqui. Ad eterno. Patrícia. 2000 a 2015. É a sua resposta. Para se tornar na próxima campeã. Brainstorm. A sua resposta está... Está errada, Patrícia. Para se tornar na próxima campeã, tenho que esperar que o Manuel também falhe. Manuel, qual é a sua resposta? A D. A D? 1900 a 1910? Sim. Sim? Millennials. Sim. Quero bloquear a hipótese D. 1900 a 1910. É isso que quer fazer? Sim. Sim. Sim, ele aceita. Bloquear a hipótese D. Está bloqueada. Ai, meu Deus. Querem ver que afinal ele fica? 1900 a 1910. Foi a resposta bloqueada pelo Manuel. É a hipótese D. Geração do milénio. Millennials. Também chamada geração Y. Ou geração da internet. É um conceito de sociologia que se refere aos nascidos após... 1980 a resposta desta errada. A resposta certa era a hipótese B, 1980 a 1995, o que quer dizer que a Patrícia é a grande vencedora desta emissão do Brainstorm. Parabéns, Patrícia. Manuel. Era a B, Manuel. Era a B. Eu não lhe disse. Não lhe disse, foi nesta, disse na outra. Mas nesta também era, Manuel. Manuel, foi um excelente concorrente. Foi um prazer tê-lo por aqui. Manuel, tinha 400 euros. Apostou tudo. Quer dizer que nesta emissão não ganhou nada. Ok. Mas já tem um acumulado do programa anterior de 1600 euros. É o prémio do Manuel Bull. 1600 euros é o valor que leva por casa. Muitos parabéns, Manuel. Aí em casa, vamos saber quem é o grande vencedor do jogo da app. Parabéns. Obrigado por estar a jogar connosco através da aplicação Brainstorm. E a Patrícia, vamos a contas, tinha 800 euros. Apostou 200. Não respondeu de forma correta. O que quer dizer que tem um valor final e acumulado desta primeira emissão de 600 euros. e volta connosco para o próximo programa. Parabéns, Patrícia. Enquanto assim, em casa, obrigado por estar desse lado. Foi um prazer. Muito boa noite. Até o próximo Brainstorm. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.